Oloares, a forma que ele agia chama bastante a atenção, viu? Ele encomendava essa droga pelas redes sociais e ela via, sabe como? Pelo correio, Oloares. Quem vai dar detalhes sobre esse assunto é aqui o delegado Carlos Leveger, lá do 5º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Foi um trabalho de conjunto com o 2º DP e também com os correios, né, delegado? Bom dia pro senhor, boa tarde, né? Explica pra gente como que ele agia ali, eu dei uma prévia aqui, essa negociação era feita pela rede social, como assim? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Oloares. O indivíduo corajoso, astucioso, ele tem um descrédito com a legislação, responde em liberdade, então fomenta esse tipo de ação, né, que causa até um espanto na sociedade dele encomendar essa droga pelos correios pra evitar o transporte, evitar a contaminação, de ficar seguro em casa enquanto essa droga vem do estado do Mato Grosso. É um tráfico interestadual, esse indivíduo tá de alvará de soltura por... respondendo por tráfico, tortura mediante sequestro, há apenas 20 anos, então não era a primeira vez, encontramos na residência dele outras caixas dos correios vindo do Mato Grosso, e nós recebemos, então, no início da semana, essas informações que chegaria esse tráfico, essa droga do Mato Grosso, e entramos em contato com a inteligência do correio, o 2º DP de Aparecida, com essas informações, nós conseguimos fazer o rastreio desse envio, chegando, então, na data de ontem, após o próprio recebimento da pessoa que seria o destinatário, nós aguardamos pra ver se efetivamente era ele que iria receber essa droga, pra evitar que pessoas diversas estariam recebendo pra ele. Após o recebimento, nós conseguimos fazer a abordagem e a autuação em flagrante, localizando aí, dentre esses 2 kg de maconha, outras informações, balança de precisão, valores em espécie, caracterizando aí o tráfico de drogas. De onde vinha essa droga, delegado, e como que eles conseguiram colocar isso no correio? Porque a gente pensa que tem um sistema de segurança interno ali também, né? É, o sistema hoje é muito eficaz, vem trazendo várias autosprisões em flagrante, essa parceria da Polícia Civil com a inteligência dos correios, foi despachada, obviamente, por um remetente falso, em Campo Grande, Mato Grosso, que a gente sabe que é divisa com o Paraguai, que cerca de 80% dessa maconha chega pelo Paraguai, e após o despacho dela em Campo Grande, já com o destinatário, o endereço do próprio autuado. Então, é um cara corajoso, né? Eu tenho um descrédito com o sistema de perseguição criminal, acreditando na impunidade, mas nós conseguimos fazer a prisão, é importante que durante a manhã, ele já passou pela audiência de custódia, convertendo a prisão em flagrante, em preventiva, para garantir a ordem pública, garantindo assim a lisura do nosso procedimento. Ele trabalhava sempre dessa forma ali, em pequenas quantidades, há quanto tempo ele agia assim? Ele contou para a polícia? Na versão dele, ele via Facebook, ele fazia essa encomenda para a pessoa que ele não poderia identificar, resguardando então a fonte dele, vinha via os correios, desde o início do ano ele estaria praticando, seria na versão dele a segunda vez que ele recebia, ele fragmentava para tentar burlar, e envolvia bem a droga, para evitar o cheiro, o scanner, mas isso não foi possível, o correio também ajudou nessa identificação, através do scanner do raio-x, chegando então à conclusão e à prisão desse indivíduo. Pela quantidade, essa droga era vendida ali mesmo na região, como que ele fazia? Ele já tem posse de droga, quanto menor porte de arma, então desde quando ele era menor, já vem cometendo crimes, torturou uma pessoa mediante sequestro, pessoa de extrema periculosidade, e traficante conhecido. Então nós ajudou essas informações também, a chegar e fazer uma abordagem de sucesso, ele tinha um balanço de precisão, que ele fragmentava esses dois quilos, e fazia a venda ali pela região. Tá certo, muito obrigada pelas informações, a gente tem as imagens aí, né, Luares, uma pequena quantidade de dinheiro, pequena não, cerca de 400 reais ali, da venda dessa droga, dois quilos de maconha também, que foram apreendidos, que estavam nessa caixa, nessa embalagem enviada pelos Correios, um trabalho em conjunto, em parceria com o pessoal dos Correios, agora com 20 anos, uma extensa ficha, mais um crime para conta, Luares, é o que a gente sempre fala, né, tomara que fique preso, que aprenda aí, que siga o caminho certo, mas é difícil, né, a gente volta com você. Obrigada.